Oi galera, estou aqui? Onde você está? O que você está fazendo? O que você está fazendo aqui? Esperando a mama chegar A Erika Estão aqui na agonia galera É ruim esperar Eu tenho aqui mais de 40 minutos Estou aqui Olha que o voo deu uma atrasadinha E já tem todo o processo De passar pela migração Pela migração Pegar as malas Então não é um processo rápido Mas já já ela chega Quer dizer, já está aí pra der Já falamos que ela está no telefone E... Tudo certinho Graças a Deus o voo foi bem, ela falou Nenhuma novidade Está precisando de essa volta Está apertado Um monte de gente esperando As pessoas E ela vem através Daquela porta lá no fundo E ela vem através Na realidade Não é só o voo do Brasil que vem ali É voo do mundo inteiro De qualquer parte agora Chega do Dubai, chega da China Da Suíça Então é isso aí E a gente volta A continuação Desse mesmo vídeo Vou esperar ela chegar Depois de muito tempo Ainda estamos na espécie Haja paciência Apoca não é boa não, né? Não Esperar Né? Diz ela que já estava pegando as malas O quê? Uns 10 minutos? Deve estar chegando aí Finalmente Ela chegou Finalmente Ela chegou Ela chegou Às 4h25 E aí Oi pessoal Então, finalizando o vídeo Chegou a doutora Finalmente Atrasou um pouco ali Na hora da saída, né amor? O que aconteceu aqui? É, porque você pode mostrar o passaporte Eles demoram um pouquinho Mas no avião parece só Por isso aí pela porta da frente? Ah sim, o avião não abriu a porta de trás E eles só podem sair pela da frente Você estava na última... Mas tudo bem, graças a Deus Certinho, agora nós vamos pra casa Valeu Rico que está com as malas Valeu galera, um abraço Um abraço